DJ 7W, o brabo da putaria O brabo da putaria O brabo da putaria O DJ 7W não vi a safada, quer transar O DJ 7W não vi a safada, quer transar Preguiça na xereca com a minha piroca, eu vou te empurrar Com a minha piroca, eu vou te empurrar Com a minha piroca, eu vou te empurrar E eu vou te empurrar Ela tá com DJ 7W Ela tá com DJ ZW Nossa em cima do caralho Vai achando que nós é trouxa Acha que nós é otário La moça de cima do caralho La moça de cima do caralho La moça de cima do caralho DJ7W, o brabo da putaria O brabo da putaria O DJ7W não via safada, quer transar O DJ7W não via safada